O que é boldenona? A boldenona é um esteroide anabolizante injetado, derivado da testosterona. Originalmente, esse esteroide, também conhecido como equiforte ou quipoice, foi desenvolvido para o uso veterinário em cavalo com a finalidade de proporcionar mais força e ganho muscular para esses animais. Seu uso não é aconselhável para o humano, mas a realidade é a boldenona facilmente encontrada e comprada sem a necessidade de prescrições médicas. É usada por pessoas que buscam a construção muscular. Para que tenha bons resultados no uso estético, a boldenona é utilizada combinada com outros esteros longos, como o undecilinato ou cipionato. É uma droga de longa duração, com expressivo anabolismo e moderadas características androgênicas, que quando usada em coquetéis, favorece tanto o ganho de massa muscular como perda de gordura corporal. No entanto, não é novidade que o uso do esteroide anabolizante pode ser e trazer sérios efeitos colaterais. Por isso, aqui algumas informações sobre a droga. Para que você esteja consciente, caso opte por utilizar a boldenona. A boldenona não é um esteroide para consumir de forma isolada, já que quando sozinha não é uma droga que gera ganhos significativos em curto período de tempo e assim uma substância que incrementa ganhos físicos de qualidade e bastante solidificados. Portanto, a boldenona deve ser consumida com outro esteroide longo, como o undecilinato ou cipionato, ou qualquer ativo que esteja alinhado com seus objetivos, seja de ganhar massa ou perder peso. Já este esteroide possibilita um grande espectro de combinações. Boldenona é uma droga muito versátil e conveniente. Efeito colateral mais comum associado ao uso deste esteroide é a depressão. Por isso, é importante o acompanhamento de um médico. A boldenona não é comumente comercializada, já que a venda de esteroide e anabolizante para fins estéticos é proibida no Brasil. Mas apesar da proibição, é possível encontrar a droga. Caso você opte a usar, peça orientação de um profissional. E aí, você, conhecia a boldenona? Já usou? Deixe o seu comentário. Compartilhe, deixe o seu like. E tchau e até o próximo.